Eu acho muito interessante a vinda do Procomóvel para o bairro. Eu não sou moradora do bairro, mas eu trabalho aqui. E essa questão de trabalhar aqui, poder ter essa acessibilidade, para mim foi muito bom, porque esclareceu dúvida, me sanou de alguma coisa, eu fui orientada de como proceder, de como agir. Então eu acho que tem que estar mesmo. Eu acho que tem que estar mesmo.